Boa tarde pessoal, muito obrigado pela presença de todos. A gente vai guardar mais alguns segundinhos aqui só para dar chance para todo mundo entrar e a gente já começa o nosso evento. Obrigado. 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 Bom pessoal, muito obrigado pela presença de todos e respeito às pessoas que já estão aqui, vamos começar nosso evento. Eu sou Eduardo Paredes, eu sou Head do estúdio de Hyper Automation dentro da Compass Wall. A gente trouxe aqui hoje um evento legal para vocês, onde a gente vai em conjunto com o nosso parceiro Automation Anywhere, falar sobre tudo que um RPA pode trazer para a operação de vocês. Nosso convidado aqui é o Ricardo Severiano, que vai falar todas as vantagens que a plataforma da Automation tem e que pode trazer para as operações de vocês. Ricardo, se quiser fazer uma breve introdução, é contigo. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, sou Ricardo Severiano, trabalho na Automation Anywhere, vou fazer uma breve audiodescrição, aproveitando se por acaso tiver alguém que tenha alguma dificuldade de visão. Então, eu sou um homem loiro, branco e estou vestindo uma camisa azul e quero mostrar, né, vir aqui conversar sobre a plataforma, enfim, e ampliar os nossos conhecimentos em conjunto. Obrigado, Paredes. Muito bem lembrado, eu sou branco, moreno, estou vestido em uma camisa amarela e vou aqui falar com vocês agora sobre a Compass. Vamos começar sobre a Compass. A Compass é uma companhia que foi gerada lá nos idos de 2012, a gente foi adquirido pela Uaudível, e a gente, para ser especialistas no que a gente traz, a gente foi dividido em 17 estúdios. Um desses estúdios é o de Hyper Automation, que é exatamente aquele que cuida de automação dentro da Compass. Porém, para os nossos clientes, a gente faz todos os serviços, todas as entregas, baseado em todos os serviços que os outros estúdios podem prover. Então, sempre que chegar uma oportunidade para a gente e que a gente precise de outros estúdios, a gente, dentro de casa mesmo, a gente traz as pessoas. Falando somente do estúdio de Hyper Automation, que é o foco desse dia aqui de hoje, nós temos dentro do nosso estúdio 20 pessoas que são qualificadas em RPA. A gente trabalha com várias tecnologias, uma delas, a nossa parceira, a Hyper Automation, a Automation New Era aqui, e que a gente faz, o nosso lema, o nosso modo de operar aqui, é que a gente automatize as rotinas repetitivas que temos nos nossos clientes, para que a gente possa permitir a esses clientes dar aquela promoção para essas pessoas e utilizar o talento e a capacidade cognitiva de um ser humano para que estas pessoas direcionem os seus talentos para atividades mais nobres, ou seja, análise, gestão, coisas que tragam valor ao negócio dos nossos clientes. Por falar em clientes, a gente tem alguns principais clientes aqui, alguns que já usam Automation New Era, alguns que vocês vão conhecer, um deles é a Sofisa, a gente tem mais de 25 automações aqui e que já economizam mensalmente mais de 900 horas por mês. Um outro cliente que a gente tem é o próprio Cicred. No Cicred a gente fez um trabalho onde eu gosto muito mais de apresentar, que são os nossos centros de excelência. A gente ajudou o Cicred a montar o deles, hoje a gente faz parte do centro de excelência do Cicred, onde a gente entrega RPA de uma ponta a outra, ou seja, desde descobrir quais são os processos que precisam ser automatizados, gerar toda a documentação, desenvolver, testar, colocar em produção e manter aquilo tudo funcionando. E como o caso de Ferreiro Espeto não é de pau, nós mesmo utilizamos tecnologia da própria Automation para automatizar os processos da nossa infraestrutura interna. Nossas áreas estratégicas de dentro de casa utilizam RPA para fazer um monte de tarefas sem as quais a automatização, hoje a gente não conseguiria fazer tudo. Então, nossa equipe interna está feliz da vida. No próximo slide eu vou falar para vocês sobre como a gente otimiza os custos operacionais. Todo RPA em linha costuma melhorar o seu custo operacional, costuma deixar a sua operação em torno de 37% mais barata, ou seja, é redução de custos mesmo. A gente consegue fazer isso porque o próximo número ali, 300% de aumento de disponibilidade da aplicação não é um número não realista, é simples essa conta. Se uma pessoa trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, um RPA trabalha 24 horas por dia, já é 3 vezes mais do que um ser humano. Sem contar que um RPA é mais rápido do que um ser humano para executar as mesmas tarefas. E o próximo número diz a mesma coisa, eliminação de erros. A RPA é um software, ele automatiza tarefas que vão ser executadas por um ser humano. E por ser um software, por estar programado para executar essas atividades, ele não vai cometer erros que um ser humano cometeria. E um número interessante para a gente mostrar para vocês é que o primeiro processinho, um processo mediano a pouco complexo, leva em torno de 30 dias para a gente fazer todo aquele passo a passo. Descobrir, documentar, desenvolver, testar e colocar em produção. E no máximo 30 dias a gente já consegue colocar esse processo no ar. E aqui eu deixei alguns logos de alguns clientes nossos que já alcançaram esse sucesso aqui. Esses três números que realmente podem ser agregados à operação de vocês. E eu falei sobre o centro de excelência. O centro de excelência onde a gente aplica essas práticas é um dos principais serviços que a gente oferece aqui na Compass. É exatamente isso. Uma área, uma squad, uma equipe que pode trabalhar em conjunto com a área do cliente, com a área de vocês, para fazer exatamente esse ponto. Descobrir os melhores candidatos, documentar tudo isso, porque é super importante seus processos estarem documentados, estarem corretamente documentados. Desenvolver, testar, a gente normalmente testa com a pessoa que ensinou a gente a fazer. E colocar em produção e dar sustentação. De uma ponta a outra, isso é um centro de excelência. Qual é a diferença de um centro de excelência? Ele é propositivo. Ele vai fazer com que vocês tenham que a gente dizer para vocês, olha, vocês podem ter um processo aqui que vocês ainda não viram, mas que pode ser o seu próximo candidato à automação. Então, essa é a maior diferença do nosso centro de excelência. O importante aqui agora é mostrar uma ferramenta fantástica, parceira nossa, e que pode fazer toda a diferença para vocês. Antes de passar a palavra aqui para o Ricardo, eu vou só pedir para vocês o seguinte, as perguntas já estão abertas, vocês podem usar aqui o Q&A, digitar as perguntas de vocês durante a apresentação do Ricardo, ou eu mesmo vou respondendo, ou as perguntas que forem vindo aqui, que couberem lá no final, a gente responde ao vivo aqui para vocês, tá? Ricardo, é contigo. Muito obrigado, Paredes. Foi até muito bom já esse slide aparecer antes aqui, né? Sobre o que significa tudo isso e é muito em linha com o que o Paredes acabou de falar, né? Essa é a nossa visão e a nossa missão, Automation Aware. Incentivar o futuro do trabalho ao liberar o potencial humano. Você vê que tem muito a ver com o que o Paredes acabou de falar, né? O RPA veio aqui realmente para nos ajudar. E ao longo do que a gente vai conversar aqui, né? Tem alguns slides, enfim, algumas conversas. A ideia aqui é que seja alguma coisa realmente mais fluida. Mas o principal é, a gente acredita, e eu gosto muito quando eu vejo parceiros também que trabalham com a gente, com essa mesma linha, né? A gente acredita que sempre há uma forma melhor de se trabalhar. E a melhor forma de trabalhar é quando você ajuda, e aí entra a nossa parte aqui, né? A nossa missão é ajudar cada uma dessas empresas com forças de trabalho digital para que você consiga realmente melhorar a sua produtividade para que a sua equipe, né? Faça exatamente o que o Paredes acabou de falar, né? Utilize a capacidade cognitiva, né? Que se concentre realmente em atividades que só o ser humano consiga fazer. Então, deixa para o robô o que ele vai fazer. Ele não vai roubar o emprego de ninguém, né? Ele vem aqui realmente para auxiliar, para que a gente realmente aumente o que a gente tem de potencial, né? Então, essa é a nossa visão aí e missão. Então, aí eu gostaria de mostrar um pouquinho mais sobre esse produto no próximo slide. O que a gente tem? Só para vocês saberem que, apesar dessa tecnologia ser relativamente nova aí no mercado, a Automancha Anuera já tem mais de 19 anos de pioneirismo nessa área, né? E tem uma coincidência, consequência, na verdade, de tanto que a gente vem aprimorando as nossas ferramentas de três anos consecutivos estarmos como líderes do Gartner, né? Além de ser o líder no mercado na nuvem, se não formos os únicos para falar a verdade, porque tem várias empresas que se dizem na nuvem, mas 100% nuvem, nascida na nuvem, e realmente sendo cada vez mais compatível com micro serviços, né? E trazendo diversas outras aplicações com outros clientes integrados na nuvem, somos nós. Temos mais de 5 mil clientes ao redor do mundo, mais de 2 mil funcionários também espalhados pelo mundo, e vários parceiros, né? Não só parceiros de execução de serviços e tudo mais, mas parceiros de tecnologia, onde você realmente possa aprimorar, possa criar outras capacidades cognitivas, também do próprio robô, né? Porque mesmo tendo as capacidades humanas, cada vez mais algumas capacidades, os robôs estão começando a adquirir, daquilo que pode-se dizer que é até repetitivo, né? Que dá para replicar. Então, é legal a gente começar a trazer isso com esses outros parceiros. A Google, por exemplo, é um dos grandes parceiros nesse sentido de tecnologia, SAP, Salesforce. Temos agora uma parceria muito forte também com a Gênesis, principalmente com a parte de call center. Então, é bem legal. E temos vários clientes aqui, né? Nesse slide vocês estão vendo vários outros logos, que são clientes mundiais. Gostaria de conversar um pouquinho mais agora sobre o que está acontecendo na tecnologia, né? Vocês viram? Quando a gente começou a falar sobre nuvem em geral, na tecnologia em geral, não estou nem falando de automation, não é? Nos anos 2000, a gente começou com alguma coisa da nuvem, né? Talvez alguma coisa mais próxima aí, seja Gmail, né? Que todo mundo começou a ter, a gente falava de Dropbox, algumas atividades aí que você começava a ver, alguns serviços, timidamente começando a trazer, onde a gente tinha uma possibilidade de trabalhar de uma forma diferenciada, que antes todo mundo ficava no seu escritório, né? E tinha algumas conexões entre redes, e a nuvem começou a possibilitar você trazer outras aplicações, né? Outros tipos de capturas. Então, eu tinha uma possibilidade de levar velocidade, escala, mas ainda era uma coisa que ninguém vislumbrava que seria esse futuro, né? E aí, é interessante que começou-se a trazer uma nova terminologia, né? Então, você vê, em 2000, era só transformação de TI, legal. Estou saindo aqui do desktop, estou trazendo alguma coisa para a nuvem. Só que, para isso, eu precisei criar aí outras camadas, onde eu começo a falar sobre transformação digital, em meados de 2010. Transformação digital, eu já começo a falar das mídias sociais, da questão dos aplicativos, né? Você vê aí muita influência dos smartphones, né? A questão do big data. Então, aqui você tem realmente diversas transformações começando a ocorrer dentro das empresas. Aí, você fala, tá bom, mas qual é a diferença para o que a gente está falando hoje, né? E aí, uma coisa muito importante, que eu acho que talvez seja um pulo muito grande que acabou acontecendo, é existia-se uma previsão de uma transformação, só que ninguém sabia quando isso iria acontecer. A pandemia talvez tenha sido um dos grandes impulsos aí para o RPA, principalmente, né? Trazer essa visão de transformação da força de trabalho. É um pouco diferente do que a gente fala de transformação digital. Porque transformação digital, eu estou olhando, assim, muito o que só aquele robô, aquele software faz, né? E a velocidade que ele pode fazer. Quando eu falo de transformação da força de trabalho, eu estou falando, bom, como eu posso trazer o ser humano e o robô para trabalharem juntos? Um não veio para substituir o outro, né? O que a gente realmente pode fazer? E aí, a gente começa realmente a falar, ah, bom, as empresas precisam entrar nesse mundo. Como é que isso funciona? Mais de 80% das empresas agora começaram a querer fazer essa transformação digital. De que forma? Ela começa a trazer muito próximo, né? O que o Paredes estava falando, aliás, 100%, na verdade, não muito próximo, né? Quando você tem uma governança, quando você começa a entender os seus próprios processos, o que você pode extrair de melhor desses processos, você começa a trabalhar com demandas aí em paralelo, pessoas entendendo esse processo, o que eu posso otimizar desse processo? E aí, eu começo a investir em automação para isso, porque o processo é executado de uma forma manual. Como é que eu posso realmente fazer, então, com que isso seja progressivo, que seja replicável, de repente, até colocado em ambientes diferentes, em locais diferentes, né? Às vezes, Estados Unidos, Brasil, Índia, seja lá o que for, empresas interconectadas. E aqui a gente tem exemplos, e aqui é um ponto muito forte com a própria pandemia. O que bem que, por exemplo, em duas semanas, por conta de uma redução de trabalho, né? Na pandemia, você sabe que muita coisa foi parada, enfim. Cerca de nove anos demoraria se eles continuassem a fazer da mesma forma que eles faziam sem robôs. O robô trabalhou isso muito mais rápido, né? Então, processos e até aqueles números, né, que o Parede mostrou, vai depender muito do que realmente você tem no seu backlog, né, em termos de processo e tudo mais, mais o que você consegue executar e o que você não consegue executar, né? Então, essa é a ideia, né? Assim como a Tata também reduziu mais de 10 mil horas anualmente por conta de vários processos internos. Aí, eu só queria trazer, assim, bem highlight mesmo esses exemplos. Aí, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco mais sobre o conceito dessa transformação digital, né? O que acontece? O trabalhador digital, propriamente dito, ele simplesmente executa algum software ali e fala, ah, eu tenho esse processo automatizado, e aí ele é rapidamente feito, né, de uma velocidade mais rápida comparada a um ser humano. Quando eu falo em trabalho digital, eu já começo a trabalhar realmente como se fosse um funcionário, né? E quando eu falo como se fosse, ele sozinho, talvez não ter conta de fazer tudo isso, porque ele precisa de toda uma estrutura, e essa estrutura, ela está muito ligada, né, à governança, ela está muito ligada ao monitoramento, né? Eu preciso também dos funcionários que vão ver determinados relatórios e tudo mais, mas ele trabalha numa camada realmente do que um funcionário que fazia a tal tarefa repetitiva consegue fazer de início a fim, né? Então, essa é a ideia do trabalhador digital. Eu consigo ter como se fosse um funcionário trabalhando para que eu consiga melhorar, solucionar problemas, né? Vocês devem ter visto isso muito próximo em chatbots, talvez, né, seja mais rápido de você resolver aqueles problemas que sejam cotidianos, mas eu tenho muita coisa envolvida ali por trás de tomadas de decisões que o vovô pode fazer sozinho, né, para você. E como é que você faz tudo isso realmente acontecer, né? Como é que você pode escalar? Hoje, o que acontece é assim, a realidade muito forte aí das empresas é eu tenho que conduzir uma determinada equipe, eu tenho uma equipe ali formadinha, bonitinha, mas tem um ambiente muito complexo. O que tem nessa questão de ambiente complexo? Eu tenho diferença de atividades, eu tenho diferença de gestão de aplicativos, por exemplo, SAP, Salesforce, eu tenho que entrar num determinado lugar, eu começo com uma atividade que pode, às vezes, até ser WhatsApp, depois você torna num Excel, enfim. Tem diversas ferramentas que, às vezes, elas não estão conectadas. Às vezes, eu não tenho uma forma muito clara realmente de conversar entre uma aplicação e outra. A automação, ela entra muito forte para que você cumpra esses gaps aí no meio do caminho e consiga trabalhar de uma forma consistente com tudo isso. A partir do momento que eu consigo fazer tudo isso, você consegue entrar desse outro lado. Vocês veem o lado esquerdo é muito o que eu tenho na minha empresa ali, todo mundo enlouquecido, gritando, né? Aqui do lado direito é, eu tenho uma visão e normalmente é uma visão da alta gestão de eu quero ter uma força de trabalho digital onde eu consiga fazer com que tudo isso funcione. E para que isso funcione, eu preciso ter uma plataforma que realmente cumpra essas atividades, né? Que eu possa realmente empoderar, ser escalável e tudo mais. E como isso funciona e por que a gente chama a nossa plataforma de uma plataforma de sucesso, né? Nesse sentido. Porque eu consigo construir essa força de trabalho digital primeiro de uma forma também mais simples, porque eu consigo realmente colocar, arrastar comandos e tudo mais, consigo entender como essa plataforma funciona, ela é fácil para quem está começando e também tenho formas muito legais depois de dar continuidade. Mas o que acontece? os processos de negócio em si, você precisa ter pessoas que vão te dizer como ele funciona, se esse processo é muito bom, por isso que eu gosto muito quando a gente fala nessa congruência sobre o centro de excelência, né? O próprio E da excelência é um que eu costumo trazer assim, da noite para o dia, você precisa testar, trazer novamente, né? Se criar, refazer, né? Você não andou de primeira, você caiu várias vezes, depois você deu continuidade. Então, para eu transformar os meus processos de negócio, eu preciso saber se esses processos também são muito bons e dar continuidade, aí eu consigo replicar, né? Então, se eu trago tudo isso, se eu organizo tudo isso e coloco dentro de uma mesma plataforma, eu tenho, além da integração em termos de gestão, eu tenho uma integração também em termos de execução, monitoramento, consigo saber em um lugar só e melhor ainda, eu não preciso depender de uma única região, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em Trusted Cloud, como colocado aqui, eu posso implementar, posso criar em diversos lugares, posso fazer aqui do Brasil e, de repente, utilizar aplicações dos Estados Unidos, utilizar aplicações na Índia, a gente mesmo tem uma operação muito forte, né? Onde tem um chaveamento, né? Se alguém precisa de um suporte fora do horário, às vezes são alguns indianos que acabam atendendo, né? Principalmente na questão de horário, né? Tem empresas que trabalham em horários diferentes, se você tem uma plataforma que te atende dessa mesma maneira, é muito mais fácil. E aí você consegue, como outros clientes foram colocados aqui, né? Ligar os seus funcionários, ter aplicações inteligentes, aí eu vou conceituar um pouco melhor vocês, e uma comunidade também de um ecossistema, porque sua aplicação não vai fazer isso, você precisa de conhecimento, você precisa de treinamento, pessoas que já tenham feito isso alguma vez, porque às vezes você fala, nossa, isso é impossível, será que eu consigo fazer? Outras pessoas fizeram, cada vez melhor, aliás, somos surpreendidos a cada dia, então eu gostaria de mostrar isso um pouquinho mais, eu quero até fazer um link com o que o Pai Lides falou sobre a questão da descoberta de processos e tudo mais, porque o que acontece? Dentro da nossa plataforma, nós temos a equipe, vocês viram, trabalhadores digitais, beleza, como é que eu faço tudo isso? Posso ter uma interface para comunicar, então às vezes eu tenho aplicações que eu preciso trazer dados, por exemplo, de contas, dados que o usuário quer trocar, por exemplo, se for um plano, né, de celular, ou se for algum atendimento específico de sinistro, né, estou dando exemplos assim, por enquanto hipotéticos, mas na verdade já existem automações muito similares a esses exemplos que eu estou dando, e você às vezes precisa interagir com o usuário, só que por detrás eu preciso fazer cálculos, eu preciso verificar os meus sistemas, preciso verificar se o usuário, por exemplo, tem aquela informação, se ele realmente pode, né, mudar de plano, ou se ele é um cliente inadimplente, mas mesmo assim ele pode fazer algum tipo de seguro dentro da minha companhia de seguro, se ele tem um alto risco ou não, como é que eu caracterizo isso, e eu preciso muitas vezes muito rápido. Então eu posso ter um assistente digital, como acontece com o Ari, que faz essa interface, o robô, né, e o ser humano. É muito simples para ele, é como se fosse uma telinha única e por detrás pode estar acontecendo muita coisa, né, então essa interatividade é muito legal. Só que para também fazer com que essa mágica, né, aconteça, eu preciso ter o que o Paredes falou, eu preciso saber, preciso ter um backlog, entender quais foram os meus processos, e aí a gente tem algumas outras ferramentas para quebrar e separar e te ajudar nessa escolha, que é, uma delas é a descoberta desses processos, tem uma ferramenta recém adquirida, recém não, faz seis meses, esse ano passa muito rápido, né, seis meses já que adquirimos uma empresa chamada Fortress IQ, que ela ajuda nessa parte de levantar os processos que eu posso ter dentro da minha empresa, para que eu possa entender quais são os melhores, o que que realmente, quais são os, os que eu tenho o melhor retorno de investimento para colocar uma automação específica, qual eu devo priorizar, como eu devo priorizar, né, para colocar no ar o mais rápido possível, algumas vão ser 30 dias, até como o Paredes falou, outras podem ser menos, alguns processos um pouco mais complexos, talvez um pouco mais, né, mas é importante você começar a entender, e eu falei do E, da excelência, a excelência, ela vem de continuar e continuar e continuar e fazer mais vezes, a partir do momento de descoberta de processos, é importante você começar a entender como esses processos funcionam e começar a automatizar, eu pulei uma casinha do que vocês estão vendo aqui, né, tu descubra, depois automatize, por quê? Porque eu vou automatizar o próprio RPA, eu preciso realmente entender como funcionam essas rotinas, ligar essas rotinas de alguma forma, né, como eu faço entre um sistema e outro, mas, pode ser que eu tenha alguma coisa que não seja tão simples de visualizar, eu preciso digitalizar documentos, né, documentos muitas vezes que estão estancos, eu recebia, ou muitas vezes em papel, eu não recebo mais digital, ou recebo digital, mas não é texto, o que eu preciso fazer, temos um módulo específico que é o IQBot, que ele faz uma inteligência artificial, né, através de uma inteligência artificial, ele lê esses seus documentos e de uma forma não estruturada, ele consegue capturar essas informações, fazer alguns links para que esse seu processo de RPA também consiga dar continuidade, então, igual que eu falei, por exemplo, no seguro, né, se de repente eu tenho alguma coisa, só que não está dentro do meu sistema, eu preciso, sei lá, tirar uma foto para que ele analise, eu poderia fazer alguma coisa nesse sentido também em termos de tecnologia para que esse meu processo possa avançar, né, e ter alguma interface com o meu usuário para ser o mais rápido possível, obviamente, você tem que ter um processo que você sabe como funciona, não invente um processo para começar a fazer uma automação, né, senão você pode cair num risco, o ideal é que você realmente faça processos que tenham sentido, que você já execute na sua empresa e que você está melhorando esses processos, aí sim a automação faz todo sentido, e para que você consiga saber também como melhorar, o que fazer, e muitas vezes a melhoria pode não estar no seu processo, pode estar em operações que você tem por detrás desses processos, eu posso trazer informações que são executadas nesses robôs através de uma ferramenta também analítica, que é o nosso Bot Insight, você pode visualizar esses dados, verificar se você tem informações suficientes, por exemplo, para, ah, as vendas estão melhores em uma região, estão piores em outra, como é que eu posso fazer, melhorar o meu time, e tudo mais, com base nesses dados que o robô executou de outra função que faz parte do seu sistema, então muita coisa pode ser rica nesse sentido, além de também utilizar como monitoria do que está sendo executado, do que não está sendo executado, o que está parado, por que está parado, das suas áreas e tudo mais, e muito mais legal, você pode salar também com pessoas que já fizeram trabalho, trabalhadores digitais, perdão, e estão ao redor do mundo, na nossa Bot Store, que é como se fosse uma app store específica para robotização, onde você já pode ter algo pré-pronto para facilitar também na sua empresa, para você não ter construído zero algo que você sabe, poxa, eu já sei, por exemplo, como fazer uma inclusão de nota fiscal no SAP, ou uma contabilidade específica, uma seta de contabilidade, algo do tipo, eu já posso ter algum componente pré-pronto e não preciso reinventar, e é tudo a ver com a minha empresa, na Bot Store pode ser que você encontre algo realmente muito similar que te acelera em velocidade também, e aí, como eu até já citei um pouco antes, o Trusted Clouds já quebrava um pouquinho mais, eu tenho a parte de dados, eu tenho uma parte de inteligência artificial, toda essa parte que eu falei sobre a facilidade de repente de criar, de separar comandos, até o usuário de negócio poderia começar a fazer alguma coisa assim, estão, estão, está por detrás os nossos microserviços, eu tenho a possibilidade inclusive de criar novas funcionalidades ali, o tempo todo, sem precisar ficar reinstalando ferramentas e tudo mais, como acontecia no passado, né, então, é muito legal de vocês saberem uma diferença, né, quando existe empresas que estão aí, que nasceram nativamente na nuvem, porque aí você tem essa possibilidade e essa velocidade e agilidade, então, agora, expandindo como é que tudo isso funciona, você tem uma experiência de usuário muito forte, existe uma tendência muito forte para o usuário de negócio começar agora a desenvolver, aí as pessoas ficam, peraí, o usuário de negócio consegue realmente desenvolver esse sistema? Impossível, sempre falaram que isso seria possível, mas, ah, acho impossível, eu vou dizer que até a versão anterior nossa, eu ficava pensando que seria difícil chegar nesse estágio, quando o Automation 360 veio ao ar, eu comecei a verificar, falei, nossa, infelizmente eu não vou fazer uma demonstração para vocês da ferramenta especificamente nesse fórum aqui, eu convido vocês a utilizarem a nossa Community Edition, a realmente provarem isso, para quem ainda não teve o contato, que aqui, infelizmente, não vai dar muito tempo da gente ver muita coisa, eu falei, eu vou trazer um aparato interessante, mas o que é importante é vocês entenderem que a pessoa que é do próprio negócio, que às vezes faz, sabe aquela planilha Excel, aquelas marcas super legais e tudo mais, ele consegue, se ele tiver um pouco de lógica, ele consegue também desenvolver, então a experiência do usuário está tão facilitada que se eu tenho uma estrutura já bem preparada na minha empresa, eu também consigo fazer isso para o usuário de negócio, mas eu não posso esquecer que tem pessoas que gostam muito do código, gostam de desenvolver, gostam de mexer ali, escovar bit, como a gente brinca, então eu tenho também dentro da própria interface preparada para esses usuários, eu posso utilizar APIs externas, eu posso programar até em outras linguagens, é possível colocar Python ali no meio, posso trazer VBScript, posso trazer outros scripts no meio da automação também, que é possível a gente trazer junto e trabalhar também com APIs, e o que é importante, e eu trabalhei particularmente com algumas empresas assim também, você trabalhar com idiomas diferentes, às vezes você cria, por exemplo, o usuário de negócio quer fazer isso em português, mas o desenvolvedor quer continuar em inglês e não tem problema, dentro da ferramenta ele traduz para a melhor linguagem para que ninguém fique com problemas às vezes de entendimento, porque às vezes você fala nossa, eu vou fazer um string, eu vou mexer com binário, o pessoal fica com um pouco de dúvida sobre isso, no português às vezes é mais fácil para o usuário de negócio, então é legal que a gente facilita a experiência do usuário, mas também temos outras coisas interessantes dentro da ferramenta, outra parte é a conectividade, eu falei um pouquinho antes, sobre a questão de ah, eu posso me conectar a SAP, posso me conectar a Salesforce e tudo mais, muitas vezes as pessoas podem pensar, não, posso porque ah, legal, eu posso simplesmente capturar as telas dessas aplicações, não, vai além disso, eu tenho dentro de micro serviços e dentro do automation anuário, eu chamo, eu vou abrir um pouco de aspas assim, a gente tem as packages, por exemplo, dessas empresas onde eu consigo fazer uma automação muito mais direta, né, ou até mesmo eu posso ter interfaces dentro das aplicações, como acontece no próprio Excel, eu tenho plugins específicos do Excel onde eu posso estartar o robô dali, no próprio Salesforce eu tenho isso também, o SAP, eu tenho packages específicas que são do SAP para você utilizar comandos do SAP e conseguir fazer automações, assim como eu posso também ligar a outras empresas que estão ali na Bot Store, por exemplo, né, eu tenho o Core AI que eu posso trazer a parte de inteligência artificial para algumas partes de automação, então é importante vocês saberem, né, que não necessariamente, ah, eu tenho esse padrão aqui que eu já adquiri dentro da minha empresa e é só isso que eu vou utilizar? Não, aquilo já é um grande mundo, mas é possível você ampliar para outros mundos, né, outras empresas, conectar a algo que nem está sendo demonstrado aqui, né, então eu tenho soluções pré-configuradas, já pré-construídas, né, integradas e outras que você pode integrar ao longo do tempo, né, então é muito legal vocês saberem disso também. Além disso, eu tenho o que a gente fala sobre a própria nuvem, né, é muito legal quando eu falo da nuvem pelo seguinte, quando eu tinha uma aplicação antes, né, como era até a nossa própria plataforma na versão anterior, eu estava um pouco preso ao que eu podia escalar dentro da minha empresa em termos de hardware, software e tudo mais. agora, com a nuvem, eu tenho uma capacidade elástica que depende, enfim, de praticamente infinito, né, desde que eu tenha recursos, máquinas e tudo mais, e isso, na verdade, a nuvem está propiciando para que a gente faça e desenvolvida da forma que a gente fez, eu não tenho limites, né, então quanto mais eu tiver a possibilidade, né, eu quero crescer, mais fácil é para qualquer região, religião, cidade, e aí, nós temos AWS ou Google, por enquanto o Google está para os Estados Unidos, logo ela deve vir aqui para o Brasil, mas é legal vocês saberem, né, que temos agora a possibilidade aí de nuvem, isso eu estou falando nativamente, né, mas é possível você fazer também uma implementação flexível, se você tiver alguma nuvem diferente e tudo mais, em uma parte que a gente chama de on-premise, mas diria para você que não vale a pena, nuvem você tem escalabilidade, no on-premise você pode ter uma limitação da sua própria infraestrutura, né, então é legal ter esse conhecimento também. E outra coisa importante de saber quando a gente fala em nuvem é a confiança, porque a gente tem também uma privacidade muito forte de gateways, né, e também de protocolos, segurança, por exemplo, como só que um tipo, só que um e só que dois tipo um e tipo dois, só a gente tem, high trust também, então para empresas, por exemplo, high trust, eu não sei se é, vocês conhecem, o high trust é muito para empresas da área médica, para questão de prontuários e tudo mais, várias empresas dessa área, né, pediram para a gente, poxa, beleza, está na nuvem, mas eu preciso fazer coisas mais sofisticadas aqui, eu preciso realmente de uma garantia diferenciada, então nos certificamos também para dar esse tipo de garantia, além de tudo, temos uma disponibilidade de 99,9%, realmente somos bem rigorosos, temos 13 data centers, né, um dos data centers é aqui no Brasil, então é importante vocês saberem também, temos uma réplica nos Estados Unidos, né, se acontece alguma coisa, então é importantíssimo vocês saberem que quando você contrata uma plataforma como a nossa, além de alta disponibilidade, né, porque a partir do momento que eu estou aqui na nuvem, eu estou utilizando realmente mais de uma máquina, se uma máquina cair, você nem está percebendo o que está acontecendo, eu tenho disaster recovery também, quando eu falei dos Estados Unidos, é nesse sentido, se cair por acaso o que você está fazendo aqui, o seu cliente, eu tenho a possibilidade de dar continuidade lá nos Estados Unidos, no nosso outro data center, né, então é outra coisa também bem legal, apesar de não estar dito aí no slide específico, mas é legal vocês saberem que existe essa possibilidade aí de confiança também. E outras vantagens, né, é você ter uma comunidade junto que é a própria A People, A People e, no finalzinho, eu vou falar, mas eu já vou adiantar aqui, eu tenho um portal de developer também que tem bastante conteúdo bem interessante, uma troca muito legal que você pode fazer com todas as pessoas, então temos um ecossistema também, além dessa troca, de parceiros, temos a nossa universidade onde você pode aprender também muito mais, né, sobre a tecnologia e tudo mais. e, deixa eu ver, aqui um, aqui um resumão de tudo que eu contei, né, até para eu não ficar muito temorado, então, do que eu acabei dizendo, aqui um resumão para vocês terem agora tudo de uma única vez sobre todas essas nossas vantagens, né, mas o que realmente eu gostaria de passar para vocês é o próximo, que é interessante vocês terem uma ideia melhor, o próximo slide, por favor, aí, mais um, eu já falei da confiabilidade no próximo, eu acabei dando, eu falei que ia ser fluído aqui, eu falei, não vou usar esses slides, não, uma parte bem legal também que vocês acabam tendo é um compromisso com o sucesso do cliente, até numa nova função que acabei assumindo dentro da Automation Ware, eu estou lá quase três anos, né, que é de Customer Success, é a ideia realmente de eu entender, poxa, o cliente, ele muitas vezes ele tem uma jornada, como ele pode trabalhar nessa jornada para cada vez se aprimorar, para ele poder se escalar, né, então, nós temos ferramentas para te ajudar nessa jornada a entender e através de parceiros também, é possível você entender essa jornada quando você fala, né, igual da Compass, acho que agora eu falei certo, da Compass Wall, nós temos também uma forma, através do COI, através de uma investigação, por exemplo, de como funciona, de que nível você está, uma forma de te auxiliar a chegar aonde você quer, na transformação digital, na transformação realmente da, do seu trabalho, da força de trabalho, como é que realmente eu posso fazer isso acontecer, e aí, eu englobo com a University, com a Bot Store, que eu acabei falando para vocês, mas é possível você ter isso dentro da sua empresa, se você tiver a sua necessidade, você fala, isso eu não quero colocar para o mundo para fora, mas aqui dentro eu tenho uma complexidade tão grande com diversos países, com diversos lugares do próprio Brasil, que vale a pena, eu ter isso, além da comunidade, eu tenho serviços que eu posso também te auxiliar, porque muitas vezes você fala, poxa, eu conheço, mas será que eu estou utilizando o melhor daquilo que eu conheço? Será que eu posso trazer uma mão de obra mais especializada para me ensinar como fazer e daqui para frente eu dou continuidade? E nós podemos fazer com serviços profissionais ou mesmo com a capacidade muito forte que cada vez mais os nossos parceiros, nós estamos tendendo também os nossos parceiros, eu acho muito legal esse tema parceiro porque ele vai dos dois lados, nós somos parceiros da Compass e também a Compass é nosso parceiro, então é muito legal. E o suporte, como eu falei, 24 por 7, é nesse sentido, acabou o nosso horário aqui do Brasil, nós podemos ser atendidos aqui por outras regiões do mundo e temos engenheiros e temos engenheiros também dedicados para que tudo isso aconteça, um deles, sou eu para o sucesso do cliente e tudo mais. Acho que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, assim, agradeço bastante e temos aí, acho que eu consegui dar o tempo que a gente queria para realmente tirar as dúvidas, enfim, o que tiver, fiquem à vontade. Excelente. Cara, eu gostei bastante de alguns pontos que a gente viu aqui, surgiram algumas perguntas, antes de eu falar primeiro aqui, eu vou agradecer a presença de vocês todos, vou falar novamente, o board de perguntas está aberto, podem lançar a pergunta de vocês aqui, a gente tem ainda alguns minutos, então a gente responde ao vivo aqui, mas uma delas me chamou bastante atenção aqui, que foi como o IQ Bot pode me ajudar a automatizar meu processamento de notas fiscais? Eu tenho diversos campos com vários modelos de notas de municípios diferentes que a minha empresa extrai e que utiliza todos os meses. Como o IQ Bot pode me ajudar e quão rápido é de implantar essa solução? Eu gostei bastante, se quiser responder. Vamos responder. Bom, o IQ Bot ele realmente faz isso que foi até dito na própria pergunta, eu tenho diversos campos e de diversos lugares e talvez de diversos layouts. Uma das coisas importantes, quando a gente fala de inteligência artificial, muitas vezes a gente imagina simplesmente alguma coisa que, ah, eu pego qualquer coisa ali, a inteligência artificial ela vai lá e, nossa, ela faz uma reviravolta e me traz sem praticamente eu fazer nada. acho que chegaremos lá um dia. Como toda inteligência artificial ela precisa de um treinamento. Então, o que acontece? Tudo aquilo que você tem que existe uma certa similaridade, eu preciso de alguma forma agrupar essas similaridades para que ele entenda pequenas nuances, por exemplo, de campos e tudo mais, ele vai entender como a mesma coisa. Quando a nuance é muito diferente, às vezes você fala, nossa, um está ali embaixo do campo, o outro está ali em cima, completamente diferente, ele agrupa por similaridade e aí você treina essa similaridade também para que você consiga captar com a melhor acuracidade como a gente chama, né? Porque se você simplesmente coloca ali e fala, treine tudo de qualquer forma e tudo mais, o Equibot vai te dar um resultado, só que pode não ser o que você espera. Agora, a partir do momento que eu começo a entender como funciona essa minha demanda, como até foi dito, né? Nessas notas sociais eu tenho alguma coisa que é diferenciada, eu tenho, inclusive eu já tenho módulos pré-prontos, então isso aceleraria, tá? Mas se eu fosse fazer do zero, eu teria que fazer alguma coisa realmente agrupando por algo que é mais similar e deixar a tecnologia ter esse treinamento para que ele te devolve. Agora o tempo vai depender da complexidade também que você tem, enfim, das varianças que você pode ter de campos, né? Dá para a gente estimar, assim, muito alto nível. É, nesse ponto eu acho legal, a gente tem alguns exemplos dentro de casa mesmo, onde alguns clientes nossos já pediram esse tipo de trabalho para a gente, a gente faz em algumas ferramentas até e que agilizam bastante o trabalho, sabe? Fazem com que a gente veja o resultado nos clientes. E uma coisa legal é que além de trabalhar com IQBot, que já é uma ferramenta, que está inclusa dentro da solução, da própria automation, a gente consegue também incluir a integração com algumas inteligências artificiais da própria nuvem. Por exemplo, você tinha falado sobre uma integração de call centers. eu vejo que a gente pode também utilizar algumas outras soluções do próprio Google ou da própria AWS para fazer essas integrações. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu tive num evento há pouco tempo do Google, que falava exatamente sobre aquela parte do high trust, onde a gente pega aquela parte médica, aqueles prontuários, e o Google tem algumas soluções para fazer ali ajuda de revisão de diagnósticos, algumas coisas de peer review que ajudam os médicos naqueles casos que são mais simples e mais comuns. Fala um pouquinho sobre esse tipo de integração, sobre como a gente pode pegar um processo de um cliente nosso e fazer uma ajuda do RPA, não só ele dar a resposta final, mas ele trazer uma coisa mais mastigada para um ser humano poder fazer uma revisão final ali e passar a caneta no processo. Eu diria que a tecnologia é algo realmente sem limite, isso que você falou, por exemplo, de integração com outras tecnologias, igual existe da Google, igual algumas soluções que a gente já implementou, por exemplo, em conjunto com o Ari, porque às vezes tudo isso que você falou, diagnóstico, eu estou fazendo um diagnóstico, seja diagnóstico de um paciente ou seja diagnóstico de repente de algum sistema que eu posso ter, que às vezes é uma área de qualidade e tudo mais, que também precisa fazer alguma coisa muito similar, eu posso ter workflows também desenvolvidos ali, então, quando você falar diagnósticos rápidos, o diagnóstico rápido ele depende também de algum parâmetro que você teve que dar do outro lado, do que significa tudo isso, então, eu também tenho aprendizagens ali desse lado, eu tenho integração, no caso, com essas aprendizagens, com esses outros sistemas, seja Google, seja IBM, com Watson também, até o nosso esforço interno também utiliza algumas tecnologias nesse sentido também, para que eu tenha integrações com ferramentas como essa, mas eu diria que o céu é o limite, é difícil você dizer com casos genéricos, como que eu posso realmente fazer essa situação com inteligência artificial, eu preciso olhar o caso, mas eu tenho a possibilidade de integrar com qualquer uma dessas inteligências que eu tenho, seja Google, seja qualquer outra plataforma. Sei que ainda não respondi 100% o que foi questionado aqui, mas é tanta, mas tanta criatividade, tanta possibilidade de resolver a mesma situação com diversas formas de tecnologia também, que fica difícil se a gente até ele encasse uma só. com certeza. A gente aqui no estúdio de RPA a gente já viu algumas situações das mais difíceis, das mais complexas e é como eu digo para o time, a gente tem que ser bastante criativo para poder resolver o problema dos nossos clientes, porque às vezes chegam algumas coisas bem complexas, bem fora da curva, bem coisas que a gente nunca tinha visto antes. Então a gente dá aquela procurada nas melhores soluções para fazer os RPA serem o mais resilientes possíveis, para que eles possam executar as atividades deles, sem quebrar, porque isso é o que prejudica o RPA, é um software, então ele pode ter algum tipo de erro, mas a gente tenta tratar eles de todas as formas possíveis para que ele saiba resolver cada uma das situações que podem aparecer para ele. Então são diversas situações que a gente pode ir encaixando. Eu acho que o mais importante aqui é que a nossa audiência aqui entenda que, independente do problema que eles tenham, a gente consegue estudar uma forma de trazer uma solução para eles, mesmo que não seja 100% com o RPA. A gente tem alguns cases dentro da Compass onde a gente faz que o RPA seja o back-end da nossa solução e que o front-end seja ali um chatbot ou alguma coisa cognitiva que está em linha com aquele com aquele menuzinho do Ari onde você coloca o seu usuário final para fazer uma interação ali com alguma interface que a gente desenhe e aquilo dali vá a alguma interface, alguns dados para um RPA para que ele execute aquelas ações. Ou seja, tudo isso faz parte da nossa jornada de entrega de uma automação para os nossos usuários finais, para os nossos clientes. Então, esse é o segredo do sucesso. É fazer com que um problema passe a ser uma solução e uma solução com uma resposta rápida, uma solução que vai entregar bastante resultado para os nossos clientes, para a nossa automação. Então, é isso. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, mas, por favor, conclua. Eu gostei da hora que você falou sobre a criatividade, porque a gente falou muito sobre isso também, tanto na sua fala quanto na minha fala, porque realmente não é só na área usuária, mesmo para quem está desenvolvendo. Nós precisamos trazer essa capacidade humana da criatividade para que essas soluções realmente aconteçam da melhor forma, porque o robô, ele vai resolver aquilo que você enxerga até um determinado ponto, mas e o restante, aqueles outros cenários, aquelas coisas que ninguém está vislumbrando, enfim, o ser humano tem essas informações, então essa criatividade em verificar tecnologias, verificar a melhor forma, o melhor processo, enfim, a melhor contingência ainda está com a gente. Então, tem muita capacidade humana aí. É como eu digo para o time, a gente não pode ser só desenvolvedores, a gente tem que ser solucionadores de problemas. Então, eles não são somente especialistas em RPA, são pessoas que pensam fora da caixinha para descobrir uma solução para cada uma das solicitações dos nossos clientes para a gente poder fazer aquilo da melhor forma possível. Então, é o que a gente faz aqui no dia a dia, é como a gente enxerga o futuro da automação, é como a gente enxerga o futuro das operações, principalmente nessa época pandêmica, onde muitas pessoas tiveram que deixar os escritórios, então trazer essa eficiência para a operação é onde a gente vê bastante ganho e o RPA está aí como um grande aliado para a gente poder mostrar isso para o mercado e fazer as empresas crescerem mesmo com toda a diversidade que a gente enfrentou nesses últimos dois anos. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, as perguntas que foram enviadas aqui, foi um prazer imenso para nós da Compass e acredito que para a Automation Web também foi um prazer imenso compartilhar esse tempo aqui com vocês. A gente está à disposição para qualquer pergunta que vocês possam ter esquecido de fazer por aqui, mas que podem mandar para a gente por e-mail que a gente responde. Muito obrigado por terem vindo. Ricardo, termina aí e muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Nossa, gostaria muito de agradecer também a presença de todos vocês e como o Paredes falou, já não sei se eu chamo de Eduardo de Paredes. Enfim, estamos aqui para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, foi um imenso prazer, eu gosto muito também quando temos parceiros que têm essa mesma linha, esse mesmo alinhamento com relação a ser humano e robô. Cada vez mais vamos trabalhar juntos, ninguém veio substituir ninguém aqui. O que a gente precisa é trazer a nossa humanidade muito mais forte para dentro das empresas porque é isso que é o grande diferencial hoje em dia. Nós temos essa nossa capacidade, só o racional não vai funcionar. Precisamos trazer de volta essa nossa criatividade e tudo isso. Os negócios inovadores hoje são os criativos. Então, os robôs estão aí para aquilo que a gente não precisa se preocupar mais, mas eu preciso trazer essa inovação e a inovação está em nós, seres humanos. Então, é muito importante ficar com isso em mente. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Próximo.